Olá! Hoje é dia de Black Friday! Black Friday! Ou Black Fraude, não sei. Você vai ver as placas de supermercado, as ofertas imperdíveis para a sua Black Friday ser mais feliz, ou não, não sei. Você vai ver, é muita coisa legal. Aquelas placas de preço, aqueles preços loucos, e você fala, não, eu não acredito que seja esse preço. É, você vai ver, neste vídeo, as melhores ofertas da Black Friday, tá? Já sabe, o cara vai no supermercado, tira aquela foto, tem um preço, daí ele tem um crominho em cima. Quando ele olha, ele olha, de verdade, tira o crominho assim, o preço, é o mesmo preço que estava, entendeu? Descontão! Descontão! Tá? É, descontão. Na hora que colocava ali, é o mesmo preço que estava antes. É isso que a gente vai ver neste vídeo, é muito legal, espero que você vai ver. Fica ligado, se você que é novo no canal, seja bem-vindo, clique no botão e inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com a galerinha, aí tem muitas ofertas exclusivas, você vai ver que é de palhaçada, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pra tela, olha só que legal, primeira oferta, olha, imperdível, dona de casa, primeira oferta, o fuchuquito, Nestlé, 240 gramas, de R$24,99, por R$25,99, peraí, peraí, calma, somente hoje, era R$24,99, agora é R$25,99, peraí, Ahn? Aumentou, é mais caro hoje, leve mais por menos, não, na verdade ele leve menos por mais, legal, na verdade é uma placa, o cara imprimiu errado, alguma coisa, e colocou, tá? Então, de R$24,99, por R$25,99, tá? Tem, se você que comprou ovo de Páscoa, tá? Se você comprar os chocolates separados, mesmo o mesmo preço de chocolate, é que sai metade do preço de um ovo, né? O mesmo chocolate, é interessante. Páscoa, olha só, pizza, resenha de R$9,99, R$5,98, Nissin Miojo, oferta, dona de casa, leve 4 e pague 5, Ahn? 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 Leva 4 e pague 5, né? Tipo, leva menos, tá? Legal. Black Friday, hoje, uma promoção imperdível do nosso supermercado, hoje, orelha de frango, R$9,98, Que? Orelha de frango? Ahn? Tipo, não tem orelha de frango, frango não tem orelha. Última peça, promoção imperdível, notebook ideal, última peça, proezador, olha, o cara errou até ali, não tinha visto, proezador, hein? Intel Core 5 memória, de R$2.899, por R$2.899, olha, promoção imperdível, né? Ó, R$2.899, de R$2.899, por R$2.899, é o mesmo preço. Tipo, não tem desconto nenhum. E olha só que interessante no Brasil, como a gente paga, né? Se você parcelar isso, comprar a prazo, se não tiver o dinheiro, tem que comprar a prazo, o valor final é R$5.222,90. Tem noção que é o dobro? Se você pagar em mais tempo, você paga o dobro, você compraria dois. R$2.899, então, às vezes, vale a pena guardar nove meses o dinheiro, né? É, parcela de R$2.899, se você guardar dez meses o dinheiro, né? Você consegue comprar a vista, sacou? E até comprou mais novo aí, interessante pensar nisso. Mas aí, ó, promoção de R$2.899, pura, R$2.899, hã? Tá? Aqui, ó, nem todas são da Black Friday, em si, tá? Algumas são durante o ano, outras lá, as coisas são as ofertas imperdíveis aqui pra você. Promoção, fralda, amor, fralda, 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 fralda. Mônica, leve três, pague quatro, hã? Pera aí, se eu levar três, tem que pagar quatro? Paga uma mais, não leva nada, é estranho. Ah, Black Friday, Adelante, aqui, ó, Adelante é a Navidade, é o Natal, né? Black Friday, vinte por cento off, bicicleta, né? Vinte por cento, 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 pera aí, não, não é vinte por cento, aí, aí pegou, né? O valor era cem, né? Agora é noventa, então não é vinte por cento, é dez por cento off. Aí é isso daí, esse negócio, né? Tipo o quê? Esse era cem, noventa e nove, vai, era cem. Agora é oitenta e nove, que é quase noventa, é dez por cento, não é vinte não, então é aí, ó, vinte por cento, não é legal. Olha essa, olha essa, olha essa, olha essa. É, aí, que legal, olha que legal. É, ela, é, o preço original, tá? Era dezenove e noventa e nove, e agora em promoção, é dezenove e noventa e nove. Ah? Pera aí, calma. É o mesmo preço, né? Tipo, não mudou nada, a promoção, eu mantei o mesmo preço, zero por cento. Olha essa daqui, são pessoas que vão em loja, né? E quando vê ali, ó, D, fala assim, D cinquenta e nove por quinze, tá vendo, ó? Em cima ali, ó, D cinquenta e nove por cinquenta e nove, acho, por quinze. Daí a pessoa tira o Corminha, dá uma olhada, Corminha, não é a tira, Corminha tá meio solto. Em algumas peças, ela olha assim e fala, opa, opa, para, 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 para. E publica nas redes sociais a Black Fraude. Aqui é uma Black Friday ou uma Black Fraude? Olha só essa, olha só, aproveite, é por tempo limitado. Olha só, uau, uau, perfume Paco Rabanne de quinhentos e cinquenta e nove por quinhentos e cinquenta e nove, ainda no boleto, hein? Roteador repetidor wireless de 52 por 52 As várias ofertas imperdíveis Ali em cima, uma cadeira de 179 por 179 Ofertas imperdíveis da Black Friday Fraude, não sei, pra vocês Aí ó, aqui uma outra placa De 78,50 por 78,49 Um centavo desconto, é imperdível É imperdível pra você levar no seu cachorro Você leva 10 tilos ainda 10 tilos Então desconto de um centavo em 10 quilos Promoção Aí ó, que legal Essa é importante também Se você nunca comeu frango bovino É muito bom frango bovino Então tá aí, desconto 3,99 Essa placa de frango Frango bovino, como é que eles fazem isso? É, sei lá, né Micro onda Série G De 4,49,99 Por 4,49,98 Olha, hoje é imperdível Tem que comprar em mim Olha, você vai ter um desconto de um centavo Ó, um centavo, hein Vale a pena Muito importante aí Vai lá, olha só esse Leve mais por menos É, Battlefield 1 PS4 De 1,199 por 249 Olha É, isso é um desconto de verdade mesmo Juntamente em Portugal De 1.000 reais Um game? 1.000 reais um game? Nossa, estranho, né Um jogo Que custa 1.000 reais É Sei lá, né É, promoção Olha só essa Olha, esse aqui é legal Que que é isso? Ah, aqui, ó É, esse aqui é dos Estados Unidos Acho, ó Um tênis da All Star Lembra? É o All Star Esse tênis O Nando Reis fez uma música Do All Star azul, né Olha só Converse de 24,99 por 20 Ah, peraí É mais caro agora, né É, de 24,99 por 29,99 É, várias coisas Olha só esse Disco Town Disco Town Esse aqui é legal demais É, depois eu vou pôr o áudio Do Disco Town Que é muito da hora É o cara que Ele tava conhecendo A menina, né Ele falou Eu canto, né E mandou Um áudio pra ela Cantando uma música Da In Ela falou Um dos trabalhos É o trabalho do Disco Town, né E ele gravou uma música pra ela De, esse aqui eu vou pôr pra vocês É muito legal Aí, ó Tá de 9,99 por 9,98 9,90 por 9,89 Ó Um centavo também Olha esse aqui Como anunciado De 149 por 148,99 Uhul Desconto Impensurível Pra sua vida Ah, Black Friday O Black Frowd Eu não sei Essa aqui é legal De 15 Era 15 Agora é 20 Hum Já adianta Olha isso aqui É Aqui, ó Na garantida Ó De 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 3,59 por 3,79 Boa também É tudo aumento O preço, né Aqui, ó Esse aqui é legal também É É uma laser Aquela batata laser É boa, né 3,99 Daí É você economiza 2,22 Tá vendo Então é 3,99 Se você dá um desconto De 2,22 Fica 3,71 Hã? Hã? Peraí Pugou, pugou, né Olha esse Tablete Hershey's Não é tablet, né É tablete mesmo É com chocolate Hershey's Olha que gostoso De 2,99 Agora 2,99 Superdível Black Friday Total Pra vocês Olha isso Olha isso Promoção Leve 10 e pague 12 Refrigerante Lata Guaraná Antarctica Olha que lindo Deu vontade agora, hein Leve 10 e pague 12 Peraí Você tem que levar 10 Eu pago 12 Só levo 10, né Fica 2,5 Olha a última chegando TV LCD Samsung LNT 2,199 E por 2,199 Uma economia de 99 centavos É uma economia Realmente Nossa, você vai mudar sua vida Entre uma Black Friday Eu, Black Fran As melhores placas Engraçadas De Black Friday Pra vocês, tá Espero que tenha gostado Foi legal o vídeo, né Espero que tenha gostado Uma boa Black Friday Pra todo mundo Várias ofertas exclusivas Pra sua família E pra você Seja bem-vindo ao canal Meu nome é David Seu dia sem vídeo novo Aqui no canal Quem chegou agora Clique no botão Se inscreva-se Ative o seu sininho Deixa o like Gombadilha Com a família Aproveita Se comprou alguma coisa Na Black Friday Com desconto real Escreve nos comentários Se você já foi Com essas promoções Meia-boca Escreve nos comentários Pra gente Conhecer melhor Seja bem-vindo ao canal David Todos os dias Tenho um vídeo novo Bem-vindo pra você Até mais Black Friday No Brasil As melhores placas As melhores ofertas Pra sua família Dona de casa Tchau 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 Tchau